Esta nossa proposta é uma proposta para a criação de um regulamento municipal em Lisboa que incida sobre o bem-estar animal. E a verdade é que todos estamos mais ou menos a par dos avanços que têm sido feitos nas mudanças do paradigma jurídico associado às questões dos direitos dos animais, bem como também naquilo que tem sido um apelo da sociedade civil para que estas questões sejam devidamente regulamentadas nas diversas questões. Ao nível internacional, a procuração dos direitos dos animais em 78 é o grande marco, sendo que o próprio 13º artigo do Tratado de Solucionamento da União Europeia faz referência aos animais no âmbito de diversas atividades e faz referência aos animais enquanto seres sensíveis. Aqui, em Portugal, em 1995, tivemos uma lei de proteção dos animais a consagrar pela primeira vez esses direitos na legislação nacional, mas tivemos também, em anos mais recentes, uma lei de criminalização dos maus-tratos e uma lei que estabeleceu o estatuto jurídico dos animais. A verdade é que Lisboa foi pioneira na criação de uma provedoria dos animais à escala municipal, em 2013, e, entretanto, em 2021 foi criado também o cargo de provedor dos animais à escala nacional. Aqui, em Lisboa, o que ficou dito foi que esta provedoria iria garantir a defesa ou bem-estar e a proteção dos animais, bem como promover a celária e monitorizar a prosseguição dos seus direitos e interesses mediante queixa, reclamação devidamente identificada por iniciativa própria ou relativamente a fatos que justificassem essa intervenção. Nos últimos anos, vários municípios têm avançado no sentido de ter, então, regulamentos para o bem-estar e para a saúde animal. São diversos exemplos, na realidade são municípios liderados por executivos de diversas ideologias e proveniências ideológicas. Nós temos o exemplo Cascais, em 2011, temos o exemplo do Olé, em 2015, Setúbal, em 2020, recentemente Amaz, em 2021, Montijo, com o Regulamento Municipal do Animal, em 2022, e já este ano Braga também avançou com o Regulamento de Bem-Estar Animal. E, portanto, o que nós estamos a propor é que a Câmara elabore um regulamento para Lisboa, um regulamento que cubra temas importantes como a proteção geral dos animais, a disposição a que os detentores dos animais devem respeitar, a existência de centros médicos de atendimento médico-veterinário, os procedimentos que devem ser adotados junto das populações de animais asilvestrados, a gestão dos equipamentos, como a casa dos animais ou os pombais contraceptivos, o comércio de animais de companhia, as disposições relativas a animais que existem nesta cidade e que estão associadas a atividades económicas diversas, a detenção de espécies exóticas, o controle populacional em espaço público, e este é um ponto muito importante que precisa de um regulamento que torne mais transparente, e é neste sentido, então, para terminar, que apresentámos esta proposta, que vai propor, então, que se inicie o processo de criação do regulamento, que se promova um debate amplo na cidade sobre este tema e que se consultam os interessados, as seções de defesa dos direitos dos animais, as forças de autoridade, as juntas de freguesia, etc. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Vereador.